O meu nome é Benê Barbosa, hoje eu sou presidente do Movimento Viva Brasil. O movimento tem quatro anos, está completando quatro anos esse ano, mas eu comecei bem antes disso, eu comecei em 95, quando se começou a falar em proibição do porte de arma, se restringir a posse de arma. Então, em 95, a primeira coisa que eles falaram, ah, temos que transformar o porte ilegal em crime. Antes era contravenção penal, era alguma coisa bem leve. Quando eles começaram com essa história, eu já percebi que não vinha nada de bom, porque eu sempre achei que não é proibindo certos tipos de coisas, ou aumentando a pena que você resolve qualquer problema ou diminuir a criminalidade. Se fosse assim, já é proibido matar, já é proibido traficar, tudo isso já é proibido e acontece do mesmo jeito. Mas, vamos ver o que aconteceu, ah, é proibido portar armas, é proibido, só que os criminosos continuam portando. Então, eu passei dez anos, eu tive um site chamado Incorreto, que ficou até bastante conhecido na época, que tratava exatamente dessa questão politicamente incorreta no país. E, em 2004, nós resolvemos juntar um grupinho, um grupo de amigos que pensavam da mesma forma, e fundamos o Movimento Viva Brasil, que tem o objetivo principal de defender a garantia individual, o direito individual, que no Brasil está completamente esquecido. Primeiro, eu contesto que os homicídios caíram, não em São Paulo, mas no Brasil. Por que que eu contesto? Porque o Ministério da Justiça já lançou três versões de um mesmo relatório, ele começou em 2006, lançou o primeiro relatório com 54 mil mortes. Aí, seis meses depois, ele lançou um segundo relatório com 40 e poucas mil mortes. Depois, lançou um terceiro relatório com menos mortes ainda. Ou seja, ele foi adequando os números, até ficar um número suficientemente pequeno para dizer, olha, o número de homicídios caiu no Brasil. Então, eu já contesto primeiro essa questão. Em São Paulo, é completamente diferente. Primeiro que os homicídios vêm caindo desde 1999, muito antes de qualquer campanha do desarmamento, muito antes do estatuto do desarmamento. Ou seja, não houve nenhum impacto. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira contada por aqueles que apostam tudo no desarmamento e no estatuto do desarmamento. E o que a gente não pode lembrar também é que nós estamos, esse ano, em um ano eleitoral. O governo federal não fez absolutamente nada, também em segurança pública. Não apresentou nada de concreto, não melhorou absolutamente nada. Ele precisava se apegar em alguma coisa para fazer propaganda política. E ele se apegou na única coisa que ele fez, que foi o estatuto do desarmamento e a campanha do desarmamento. O ministro Tomás Bastos sempre foi chamado de ministro do desarmamento. Por quê? Porque foi a única coisa que saiu dele. Então, eles se apegaram a essa questão para fazer propaganda política. Não há nenhum fundo de verdade em relação em queda de homicídios em alguns estados onde aconteceu e a diminuição do acesso às armas ou a proibição do porte de armas. A campanha do desarmamento começou em 1954, criada pela ONU, chamado micro-desarmamento, que era a seguinte questão. Num relatório que eles fizeram, eles identificaram que caçadores, cidadãos armados, atiradores, poderiam ser um risco real para um caso de intervenção das tropas da ONU em qualquer país. Então, eles ali decidiram que os países tinham que restringir o máximo possível a posse de armas pela população. Isso se espalhou muito rapidamente. Algumas ONGs perceberam que isso era uma fonte de renda, era uma verdadeira mina de ouro. E assim foi. E foi isso que aconteceu. As ONGs desarmamentistas no Brasil recebem fundos quase que exclusivamente do governo federal e de órgãos e entidades estrangeiras, entre eles a ONU, Unesco, Ford Foundation e outras tantas. Eu acho que falar em números, principalmente em número de armas ilegais, só pode ser um grande chute. Não tem como você estipular quantas armas entraram ilegalmente no país durante 500 anos. Então, qualquer coisa que se fale é chute. Falar em 20 milhões, os próprios anti-armas, na época do referendo, caíram em contradição várias vezes. A gente soube até usar muito bem isso. Uma hora eles falavam em 20 milhões, depois falavam em 15 milhões, depois falavam em 10 milhões. Ou seja, eles inventam um número. O problema é que eles inventam e não comunicam com todo mundo. Então, cada um sai falando um número diferente. Ou seja, nem eles conseguem se entender. Agora, falar num número desse é realmente chute. Só pode ser chute.